Boa! Carre está longe, mas está top demais. Um, dois, dois, quatro... Quatro Rikun, velho. A gente conseguisse cair aqui, mas é longe para porra. Só se a gente pegar uma maricote. Tem um daqui, né? Dois no estádio também. Ah. É, tem no... Ô Egon, tenta pegar esse que tu marcou, vou pegar um do estádio. Beleza. Pega cada um em um, aí depois a gente se livra deles. C, Gabriel Lobo, está online. Eita porra. Caraca, os caras na sede aqui também estão no copo. Tem o cara chegando já, velho. Caraca, que merda. O cara pegou, velho. Meu ovo. Vou morrer. Ai. Deixa o manche comigo. Está onde? Estou aqui fora, agora está o cara comigo. Está aí, está aí que eu vou te pegar. Está aí que eu vou te pegar. Está aí que eu vou te pegar. Tem cara contigo? Tem. Estou aqui, estou aqui. Vai, vai, vai. Vaza, vaza, vaza. Eu acho que os caras tiveram a mesma ideia que nós. É, estou indo para lá. Eu acho que eles vão descer antes. Ó, quebraram, quebraram. Voltaram. E porra. Eu acho que é o nego que está voando ainda, velho. Elas estão indo atrás da gente, eu acho, hein. Não, quebraram para... Vamos destruir o helicóptero ou não? Rapaz, eu acho que não. Rapaz, eu acho que não, porque a gente vai fazer ricon, né? Deixa ele aí. Eu vou deixar embaixo. Vou deixar embaixo que... Vou deixar embaixo. Achei um troféu aqui. Mas não vou nem botar, porque senão o cara vai... É, vai e não vai ficar protegido ainda. Aham. Duas caixas de blindagem. Boa. Estou com uma e tem outra ali em cima. É só tomar uma aí. Está em cima aí? Caixa de munição, é. Estou em cima. A caixa também está em cima de tudo. Tu já soltou? Já soltou. Já dá a caixa, certo? Achei que foi mais aqui. É só pegar aqui a caixa aqui. Tem. Segurar essa caixa de munição, né? Estou ouvindo caixa ainda, velho. Tem, tem. Tem no telhado, será? Já está embaixo. Achei mais dinheiro aqui. Vou dar um launch, bebê. Mais uma vez que um galilho só está. Olha, os caras estão aqui, olha. Achei o helicóptero. Oigão, espera um pouquinho. É só subir aqui e pegar o troféu que está lá em cima. Vai, vai. Vem, cadê essa caixa, velho? Eu já fui lá embaixo e não achei essa caixa. Abrião, tem vaga aí? Mandou para mim também, mesma coisa. Mano, eu não acho essa caixa, velho. Ah, já sei onde está. Lá de fora, né? Aqui. Não, estava aqui dentro. Última salinha. Ué, estou ouvindo outra caixa, velho. Aqui fora tem mais. Meu Deus, onde tem essas caixas, velho? Pegou um troféu? Não, peguei não. Peguei um aqui. Vai, tem uma caixa aqui que eu não faço ideia onde ela está. Oh, 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 oh! Estão tretando fugidamente com eles ali, olha. Está com o... Está com o punch ainda, né, Igão? Estou bom. Dá para você comprar mais um. Vamos lá. Nossa, do lado dos caras, velho. Mas dá para fazer, bora. Compre outro punch para você. A gente solta um, depois solta o outro. Tá, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Me pega o helicóptero aqui, me pega aqui. Já. Vou soltar o meu, tá? Solta, solta. Três negros. Vou começar a fazer aqui. Oh, estou no chão, estou no chão, estou no chão, estou no chão. Estão vindo, estão vindo. Entraram aqui. Recuaram, recuaram, graças a Deus. Vamos pegar o outro. Tem um aqui em cima já. Tem um aqui em cima já. Oh, o cara está bem em cima, o cara está bem em cima. Ah tá, o cara, né? Não, desceu, desceu. Vamos ver, mas dá para a gente perder essas ca... Oh, um está fora, um está fora, um está fora. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Estou vendo. Olha, o outro está fora também, o outro está fora também. Está aqui embaixo, está aqui embaixo. Achei, achei, achei. Tinha mais um aqui na frente, tá? Tinha mais um. Cadê o recompo que estava aqui? Está aí na frente, no próximo galpão. Estou sem sonar o negão. Estou. Passa aqui. 24 metros. Neste galpão aqui. O que a gente está, né? 19... Sai fora, marca, marca, marca. Tem quem andou por aqui. Tá ali, tá ali. Mas não sei se era ele. Rapaz, esse cara... Não correu assim, ligeiro, desse jeito não. Tô passando aqui, não tá pegando ninguém aqui mais não. É, o cara pulou por aí, ó. Olha lá na compra, lá na compra, comprou um amigo. Ah, desgraçado. Filho da puta. Ele vai cair na caixa. O meio dele vai cair na caixa. A gente tem que ir pra caixa, Igão. Pô, e ele não entrou ali não, hein. Ele tá por aqui assim, ó. Tu não vê ele entrando? Pô, cai num lugar muito escroto a caixa, velho. É... Tá deitado lá. Tá. Tá ali, ó. Saiu, saiu. Saiu, saiu, saiu. Ele não vai conseguir... Boa. O amigo dele foi na caixa, tem que ter cuidado pra ele não vir nas nossas costas aí. Tá aqui já. Tá aqui, escutei o passe dele. Tô levando tiro aqui! Lindo, Igão. Lindo, Igão. Dá pra gente comprar vant ali atrás, velho. Eu sabia que ele ia na caixa primeiro. Ah, é? Ô, Igão. Vamos pegar o helicóptero e soltar um vantzão? Bora, bora. Então a gente vai ali na caixa, velho. E tem recon aqui pra gente fazer ainda, hein? Tem recon aqui pra gente fazer ainda, hein? Vamos ver se o cara tinha dinheiro. É igual um revive pra mim. É. Vou soltar um vantz. Vixi, o cara tava com uma bolsa de dinheiro. Ô, 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 aqui, ó. Tá indo. Ó o amigo dele, é o amigo dele, é o amigo dele. O cara que a gente matou. Primeiro. Bora, 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 bora. Vaza, 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 vaza. Vaza, vaza, vaza. Olha o carrinho. Vai pro carro, vai pro carro. Tá sem placa. Ô, Igão. Vai tá brabo. Sem pena dos cara. Isso aí. Não tem pena da gente, né? É claro. Ele pegou a caixa dele de novo, velho. Será? Essa cara não tá nem upada. Bora, bora aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos subir e pegar aqui, depois a gente pega o helicóptero. Tá com sensor ainda? Ou não? Tô, tô. Porra, tá embaixo o contrato, velho. Tá no primeiro andar. Tá. Já tinha caixa aqui, velho. Passar o sensor aqui. Passa, passa, passa. Ninguém. Peguei. Bora? Bora. Vamos pegar o helicóptero e vazar. Pô, caralho. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Pegar um outro troféuzinho, né? Uhum. Vai que... Peguei. Ó, chegou a gente lá atrás, viu? Outro troféuzinho. Outro troféuzinho aqui. Caixa de munição aqui embaixo também. O cara pegou a caixa que sumiu do Vant. Aviso, o Vant sem combustível. Ou a gente tá muito pra trás. É, a gente sumiu. Ah. Outro Vant. Vé, deve fazer mais um. Tem um aqui atrás, ó. Bora, bora. A gente tá no meio do meio aqui. Era pra gente comprar outro Vant, velho. Pra trás. Vambora logo lá. Dois Vant? Comprei. Comprei. Dá pra você comprar outro, né? É. Bora. Peguei o solte meu logo. Solta, solta. Olha. O cara aqui com a gente. Ei, tá tretando, tá tretando, tá tretando. Não. Objetivo atualizado. Segurar a posição. Peguei. Ah, aqui, 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 aqui. Ah, peguei um, peguei um, véi. Peguei um. Porra, velho. Ai, filha da puta. Ah, vai se fuder. Derrubou um de novo. O cara healou, hein. Já era. Ah, vagabundo do caralho. Filha da puta. Tenta voltar aí, não. Que a gente tem caixa ainda, tá? Tá aí dentro. Boa, garoto. Boa, 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 boa. Linda, linda. Ai, Paddington. Ai, meu Deus. É, foi ela que eu julguei agora também. Ah, filha da puta. Ai. Caralho. Merda, velho. Vou fazer o Recon ali. Fazer o Recon ali. Pô, tinha 26 negros só, véi. É. Os cara pegou nosso helicóptero ainda. Acho que eles me viram, velho. Não me viram, não. Tu chamaram o caixa lá no fundo. Ai, vai avisar o cara. Quanto dinheiro dá o Recon? Mil pontos, eu acho. Ué, dois. Merda, velho. Precisa demais. E aí, caiu na caixa ou num loot conseguir comprar? Melhor cair na caixa, velho. Já fica Ghost já, né? É. Ah, mano, vou pegar a Hanset. Vou pegar a Hanset, velho. O Galio hoje não tá rendendo pra mim, não. Vou pegar a Hanset. Aí, deu, 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 deu. Boa! Tem munição suficiente aí ou pego totalmente carregado, velho? Deixa eu ver aqui dentro do galpão, se tem mais munição. O problema é que vai fechar, tu já viu? A gente vai fechar aí, não? Hum, pro outro lado, né, velho? A gente tem que tá por aqui, assim. Ainda tem aqui, velho. Tem pouca munição aqui, velho. Pouca não, nenhuma, na verdade. Não, não achei. Tem uma portanista ali atrás, velho. É, mas ele vai puxar pro lado, eu acho, velho. Ô, Eugão, a gente não consegue vir aqui, velho. Porque tá minha bolsa também ali, munição pra caralho. Mas não sei se vale a pena. Bora lá, bora lá. Então bora, eu vou ficar um pouquinho aqui no ar, vou te esperar um pouco pra andar um pouquinho aí. Aí depois a gente tem que pegar pra ali, velho. Lá pra caixa. Não achei mais dinheiro aqui. Ó, o cara, o cara, o caminhão. Se Deus quiser, Eugão, tô mergulhando. Bora. Tô com 4 contos já de novo. Dá pra capturar uma caixa de munição. O sensor não pegou ninguém, não. Tem minha handset aí também, se o cara não tiver pegado. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caixa de munição. Ele pegou a minha, tu acredita? Pô, preço de munição, velho, caixa de munição. Aqui, aqui fora tem munição aqui também, né? 90 munições. Ah, tá aqui, Megalio. Megalio tá cheio, Megalio tá cheio. Tem alguma sub aí? Peguei a minha diamante de volta. Aí tem que passar lá na... Lá na minha caixa agora, velho. Eu tô com trofe aqui, dá pra colocar no carro e a gente tentar subir lá no morro, lá em cima, velho. Eu tô com trofeu também. Eugão, era bom tu pegar a snipe, hein? Mas eu peguei a caixa agora. Ah, tá, tu pegou. Ah, tá, entendi, entendi. Já desci direto na caixa, só se você pegar. É, qual que tu quer? A X-50, a K ou a K? A K melhor. Ah, eu vou pegar ela então pra ti. Tem outra que tem, aquela do cara, ainda tá aqui ainda, ó, sem supressor. Não, não, não. Aí, toda vez que tu atirar vai spotar, né? É. Bora, Eugão, bora. Vamos de pé? Eu acho melhor, velho. De carro, a safe tá muito pequena já. Não é foda se tiver gente já lá em cima, velho. Vai foder a nossa DM play. Olha, a caixa tá aqui no meio ainda. Car, né, Eugão? Uhum. Car, car. Tá aí. Esposil de eu precisar um de nada. Vou pegar... A coisa aqui. O caralho aqui que tu tava. Tá bufroga. Hum, Eugão. Ah, eu acho que... O ideário tá... Ué? Virou o cacho aqui atrás? O ideário é a gente tentar subir, velho. Mas é uma loteria, né? É, vamos esperar. Vai fechar agora? Vai fechar agora. Vamos esperar. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É lá em cima mesmo, velho. É, então bora. Pegar esquerda, fuja esquerda aqui. É. Agora é loteria, velho. É loteria. É, agora não é só. Passar aqui por baixo, né? Agora é a gente dar uma besteira no carrinho. Comprar um ataque, velho. É, porra. Vai faltar esse ataquezinho aí. Ó os caras descendo na caixa. Ah, meu ovo. Ah, velho. Porra, vai foder nós aí agora. Não, o importante é tentar pegar essa pontinha, Eugão. Tentar pegar o alto aqui, ó. É, tá tretando já. Pegar lá o alto, né? Uhum. Mais alto possível. Pouca gente, hein? Se a gente conseguir ficar sem tretar agora é melhor do que a gente matar alguém. Ah, exatamente. Foda aqui, velho. Reposicionamos. Esquece isso. Ó o cara nas nossas costas. Inimigo marcado. Tá, tá, tá. Beleza, beleza. Eu acho que ele não vai subir, não. Ó o caminhão, velho. Não, não, não. Caminhão não, caminhão não. Aí o caminhão vai subir. E ele sobe aqui? Sobe, tá vindo já. Pior que sobe. Tem um cara na carroceria, velho. Desceu. Desceu? Cadê o outro? Cadê o outro? Desceu? Um desceu, né? Um desceu da carroceria e o outro tá dirigindo aí, ó. Ouviu o outro? Ouviu o outro? Desceu, ele desceu o morro. Será que é os caras da caixa, velho? Se a gente vier por cima, a gente pega eles. Ó, desceu, desceu, desceu. Um desceu. O motorista desceu. Ó o gás. Tem que pegar esse alto aí, tem que pegar esse alto aí. Marcando nova zona segura. Tá aqui, tem aqui. Tem um carroceria. Derrubei um. Derrubei um. Não vejo o outro, não vejo o outro. Consegue ver o outro? O outro tá aqui se escorregando. Vou zerar a esquerda aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá marcado, tá marcado. Segura. Sem placa. Quebrei a placa dele. Na caixa. Peguei, peguei, peguei. Boa. Agora se protege, se protege. Ó um aqui, ó. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Dois caras ali. Tá de sniper, tá de sniper. Já te viu, né? Já, já mesmo. Ataque aero dos últimos tempos aqui. Ataque aero dos tempos aqui, não ficou, meu. Rodiei um pouquinho aqui, velho. Comprou. eles gastaram o ataque né eu não consigo subir mais por aqui o caminhão velho o caminhão o caminhão que o caminhão pode matar e do lado do lado o cara do nada surgiu aí velho filha da puta que pariu vai encontrar um agora vem esse cara do caminhão que vai ser foda falta o cara do caminhão mais um é esse da direita que tava tirando o isso o 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 caminhão o caminhão vai atirando esse filho da puta tira um caminhão e a granada granada o 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 Boa, boa. Vai dar saudade já de ganhar, velho. Virei agora o rei das vitórias improváveis. Agora sim, pô. Agora você ganhou uma digna de improvável mesmo.